Oi gente linda! Hoje mais um vídeo aqui pro canal, hoje mais uma conversa de salão, segundona, semana começando. As minhas unhas já estão lindas, vocês que estiveram aqui na semana passada, vocês viram. A Camila, que é da CR Belas Unhas, fez as minhas unhas de acrigel e agora ela vai fazer uma decoração, porque ela arrasa na decoração. Se você essa semana não foi lá conhecer o trabalho dela, você não sabe que você está perdendo. Ok? Aqui no box de informações vão ter todas as redes sociais da Camila. E se vocês tiverem alguma dúvida sobre a unha da acrigel, sobre outra unha qualquer ou sobre a decoração que a gente vai fazer hoje, vocês podem deixar aqui nos comentários e podem perguntar lá que a Camila responde tudo. Verdade. Aproveita, deixa o teu joinha aí pra ajudar um basic aqui. Ok? Compartilha o vídeo com as amigas, porque dica bacana a gente compartilha. Vamos lá. Ô Camila, pode passar esmalte normal? Pode passar esmalte normal. Até antes da esmaltação, as pessoas perguntam se pode decorar a unha normal, tirar o esmalte pode? Normal. A não ser que a gente faça esmalte, a manicure faça uma esmaltação de gel, aí não pode, não sai com acetona a esmaltação de gel. Ah, tá. Mas você pode usar esmalte comum na unha da acrigel. Pode, pode. E nas outras unhas também? Também. Passar um esmalte branquinho normal na unha e em uma unha só. Aí nas outras, eu vou colocar um esmalte vermelho, mas um vermelho aberto. Agora eu vou pegar um gel pra matizar a unha. E vou botar só um pouquinho no meu pincel, já com as duas cores. O gel pra matizar é assim, transparente. Ele só vai ajudar a misturar mais detalhes. Ele só pode passar na segunda de mão da decoração. pra ajudar a misturar a cor. Segundo alemão, você pode fazer por cima do que você fez. você tem uma base, já. Que no caso, essa técnica, Simone, ela é chamada de onistrofe. Agora, pra gente fazer, pra gente fechar a flor, a gente vai fazer um U, tipo como se fosse uma letra U. pegando aqui, até aqui. Assim, ó. Você arrasta o pincel com as duas tintas. Assim. Feito isso, a gente vai pegar aqui, na última pétala, e fazer assim. Assim. A gente vai reforçar aqui a letrinha U, como eu falei, com o gel pra matizar e as duas tintas misturadas. Agora, a gente vai colocar as pedrinhas, o extrace. Eu passei um pouquinho de cola, e vou colando uma por uma. Aí fica até o critério da sua cliente, o que ela prefere, qual pedrinha ela prefere. Agora, com a tinta verde e branco, a gente matizou, da mesma maneira que foi com vermelho e branco. Então, a gente vai fazer as folhas. Que pega aqui e você arrasta. Mesma coisa aqui. Aqui também. E aqui. Aqui, enquanto seca o verde, a gente vai pegar aqui no meio do uzinho que fizemos aqui. Vamos fazer um encontro com essa pétala aqui, que é a pétala do meio. Agora, a gente vai fazer o contorno da flor, pra dar um realce melhor. Com o pincel mais fino, eu vou fazer só aonde tá aqui o final. E isso na flor toda, pra poder dar um contraste. E o contorno tem que ser fino, porque senão fica feio o desenho, acaba... Todo grosseiro, né? É. Igual tatuagem. Isso. O contorno, eu acho que ele tem que ser fininho. É porque é um desenho delicado, né? Com a tinta preta, com o mesmo pincel, a gente vai fazer o contorno da folha. Também delicadinho. Aqui em cima, com o mesmo pincel e a tinta branca, vamos fazer umas bolinhas assim. Bem de leve. E aqui embaixo também. Gente, não estou me aguentando com essas unhas. Elas já estavam lindas sem nada. Agora que elas estão decoradas, eu tô assim. Eu tô assim o tempo todo. Cara, olha esse dedo, que coisa mais linda. Olha esse agora. Que lindo. Putz grilha, é um trabalho que eu vou te dizer. Camila, eu amei mesmo, de coração. Olha que lenta. Tô toda boba. Tô toda boba. Tô fazendo pose assim. Vou tirar foto assim e assim. Ela vai dormir com a mão no olho. É. Quem quiser ver o passo a passo, ver o material que foi usado, tudo certinho, tem lá no blog. Eu vou deixar aqui no box de informações o link certinho. Todos os detalhes, né? Todos os detalhes. Tudo explicadinho, pra vocês não terem dúvida na hora de fazer. Ó, ficou nota 10. E acompanha aqui os próximos vídeos, que a gente vai estar de vez em quando aqui mostrando alguma coisa pra vocês também. Lá no canal da Camila, ela dá várias dicas, pra quem tá começando, pra quem tá querendo aprender a fazer, né, o arte, entendeu? Então vocês podem passar lá, se inscrevam, ativem os sininhos pra receber as nossas notificações, ok? Não esquece de deixar o seu joinha aí, pra ajudar a mamãe aqui. Se inscreve aqui no canal, passa lá no canal da Camila, se inscreve também e fica por dentro de tudo, ó. Pra você arrasar nas suas unhas ou nas unhas das suas clientes. Beijo! Beijo!